Na Páscoa, testemunhamos o amor que se manifestou para todos. Jesus Cristo veio a este mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Convidá-mo-lo a vir à festa da Páscoa nos dias 27, 28, 29 e 30 de março. Venha conhecer Jesus e o que Ele fez por si. Para mais informações consulte o site igrejamana.com Jesus, a verdadeira Páscoa.